Ô Marcos, você continua com a gente aqui no BG pra falar de um caso em outra cidade do Vale do Aço. E é algo terrível. É algo terrível. Uma briga entre família evoluiu para um crime de homicídio na cidade de Antônio Dias. Um homem de 32 anos, ele foi atingido por golpes de madeira. Dois homens já foram presos, né? Agora o pior, né? O pior, né? Se é que pode ter algo de pior ainda nessa história. O pior. O suspeito, segundo a polícia, são o sogro e um amigão. Um amigão. Você vai falar disso, Marcos? Terrível, né, Nico? Esse crime que foi registrado no município de Antônio Dias. E a motivação, eu te conto, né, foi por conta de uma agressão. Pois bem, a vítima é o Leonardo Anastácio. Ele era conhecido, né, ali em Antônio Dias como Léo BH. Ele foi encontrado em cima da cama, né, sem vida. E ele recebeu aí vários golpes de madeira, tanto na cabeça quanto no peito, segundo a PM. A mulher, né, que... a mulher desta vítima, do Leonardo, contou para a polícia militar que ela foi na padaria e logo que ela retorna encontra o marido sem vida, né, morto em cima da cama. Imagens de circuito interno de uma casa vizinha flagrou a ação, né, dos autores que chegaram nessa residência onde aconteceu a cena do crime. Esses autores, né, um deles é o genro, é... perdão, é o sogro da vítima e um amigo da família. Ambos, né, praticaram esse crime. E o sogro desta vítima, né, em depoimento para a polícia militar, ele contou, Nico, que praticou esse crime porque o genro, né, ele era bastante agressivo. Tanto com a filha, né, quanto com o neto. Inclusive, essas agressões estavam constantes. Portanto, ele pediu, né, ajuda aí desse amigo da família e ambos praticavam esse crime. Eles pegaram um pedaço de madeira e golpearam contra a cabeça do Léo BH, né, que era conhecido lá em Antônio Dias e também golpeou no peito da vítima. Ambos foram conduzidos, né, levados para a primeira delegacia regional de polícia civil aqui no centro de Ipatinga. Nico, eu volto com você. É, a ocorrência, ela é complexa, né, Marcos? Porque se ficar comprovada aí essa sequência de violência, né, como disseram, contra a filha, isso chega uma hora que vai aguçando mesmo a fúria da pessoa, né? Não justifica e nem embasa para ninguém tirar a vida de ninguém, mas vai explicar lá na justiça como motivação. O que me motivou a tirar a vida do outro foi isso, isso e isso. É uma mera explicação de motivação. Não é uma justificativa. Porque ninguém, para estar escrito lá, é matar alguém. Não pode matar. Não pode matar. Quer dizer, vão colocar um fim nessa violência? Tem outras formas de cessar essa agressão, né? Procurando as autoridades. Fica chato ver o neto ser agredido, a filha ser agredida. Ninguém quer isso não, né? Claro que não, né? Claro que não. Mas a forma de se resolver não é assim, né? Que tristeza para a mesma família, né, Marcos? A filha chorando a morte do companheiro, mas quem matou foi o próprio pai, né? E um amigão que estava também na cena, né? Meu Deus! Obrigado, viu? Marcos, depois você volta aqui. Que tragédia, Antônio Dias, né?